Olá, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Security Leaders Virtual 2020, um evento que traz o melhor conteúdo e os maiores especialistas de cybersecurity do Brasil, agora 100% digital. E é com grande prazer que vamos iniciar a edição Regional Sul, que abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com o tema Humanizando a Segurança em Tempos de Crise, o Security Leaders traz uma agenda incrível, com muito conteúdo de qualidade para a comunidade de segurança com foco na experiência regional. E desejar o nosso muito obrigado a todos por estarem conectados conosco via web pela TVD. Sejam bem-vindos. Bem, teremos aí um dia muito rico em conteúdo, com a troca de experiências entre os profissionais mais qualificados do mercado, que trarão ainda mais conhecimento, dicas e informações em suas palestras, nos painéis de debates e também nos cases de sucesso bastante inspiradores. Queremos também fazer um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores, Fortinet, Paulo Alto, Tenable e Radware. Graças a eles que nos apoiam, a vocês que nos assistem pela TVD e a equipe da Conteúdo Editorial, podemos garantir que o nosso dia será muito produtivo. Bem, antes das boas-vindas oficiais, nós queremos convidá-los a visitar, durante os intervalos, para o café e o almoço, a nossa feira virtual. Nesta sala de apresentações, vocês vão encontrar um link que os levará à feira. Ao clicar neste link, vai aparecer aí uma nova janela, solicitando o seu e-mail ou nome. Escolha o seu avatar, coloquem o seu nome e naveguem à vontade. Assim, vocês poderão continuar assistindo e também ouvindo as palestras e visitar a nossa feira ao mesmo tempo. Mas, como dissemos ainda há pouco, recomendamos que, para um melhor aproveitamento do nosso conteúdo, visitem a feira virtual apenas nos intervalos. Conheçam lá as novidades que os nossos patrocinadores trouxeram para o nosso evento, tirem suas dúvidas e aproveitem ao máximo cada minuto do dia de hoje. Ah, no final dos trabalhos, teremos um sorteio especial da Fortinet. Portanto, fiquem ligados e boa sorte a todos. Bem, agora, para as boas-vindas oficiais, eu convido o diretor de marketing da Conteúdo Editorial, Sérgio Sermu. Bom dia, Sérgio! Bom dia, Ângelo! Como você vai? Tudo bem? A voz do Security Leaders? Obrigado! Graças a Deus, muito bem! Quando ouço a sua voz, eu fico relaxado, Ângelo, porque me traz os 10, 11 anos do Security Leaders e você fazendo essa abertura fantástica, impecável. Sou grato a você, Sérgio, e a graça também. Essa é a voz do Security Leaders. Muito obrigado por mais um evento e muito obrigado por estar junto com a gente. Obrigado. Pessoal, bom dia para todos vocês, bom dia para todos que estão nos assistindo, para vocês que estarão com a gente durante o dia todo. Espero que vocês aproveitem bastante todo o conteúdo que foi preparado. Nós saímos agora, acabamos de fazer o Security Leaders Sudeste, foi maravilhoso, foi de um aproveitamento enorme. Espero que vocês da região sul também aproveitem bastante, participem, mandem suas perguntas e estejam junto com a gente durante o dia de hoje. Mais uma vez, gostaria de agradecer muito aos nossos patrocinadores, meus amigos que estão sempre junto com o Security Leaders, estão sempre apoiando o Security Leaders nessa jornada do Brasil inteiro, já nesses anos todos, a gente procurando levar um conteúdo da melhor qualidade para todos vocês. Essa é a missão do Security Leaders, eu sempre falei isso, eu vou sempre repetir, o Security Leaders foi criado para levar esse conteúdo para todos vocês de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, todos os estados chegando a Fortaleza, Recife, Salvador. E aí é justamente com essa caminhada que o Security Leaders vai trazer cada vez mais vocês para perto da gente e vai ajudar bastante na profissão e no engrandecimento de cada profissional aqui no Brasil. Acho que a gente já trouxe bastante coisa nesses anos para todos vocês. Espero que a gente esteja junto com vocês sempre. Muito obrigado, um bom dia para todos e espero uma grande participação de todos vocês. Abraço. Obrigado, Sérgio, assim será com certeza. E agora, para também cumprimentá-los, eu tenho o prazer de trazer até vocês a diretora editorial do Security Leaders, Graça Sermud. Bom dia, Graça querida. Seu microfone está fechado. Sim, mas agora já está aberto para dar esse bom dia. Estou muito feliz em estar reunindo toda essa comunidade. Nós, na nossa caravana Security Security Leaders, costumamos fazer os eventos em cada cidade. Esse ano estamos nesse modelo virtual, mas também conseguindo unir a região. Então, tem um lado aí também, no meu ponto de vista, extremamente positivo. Então, meu bom dia para todos os líderes de Florianópolis, Santa Catarina, meu bom dia para o Paraná, Curitiba, meu bom dia para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha que bacana. Vocês todos, líderes de toda essa região, juntos aqui conosco, o dia todo, nessa maratona de conteúdo sobre Cyber Security, privacidade e proteção de dados. Obrigada também a todos os líderes que vão estar conosco aqui durante o dia. Como o Sérgio falou, a gente não consegue realizar esse evento sem a presença de vocês. Então, meu, muito obrigada. E também aos nossos parceiros, nossos apoiadores, que são os que conseguem, junto conosco, movimentar toda essa comunidade e trazer todo esse conteúdo. Então, muitíssimo obrigada. Bem, pessoal, só falando um pouquinho sobre o conteúdo, o Security Leaders é feito por um time de jornalistas. Então, acho muito importante a gente estar sempre atualizando vocês em relação a tudo que está acontecendo no mercado. E nós temos também a nossa mídia, que é o nosso portal, o Security Report, que vocês já acompanham. E é importante porque hoje nós estamos acordando já com os cinco diretores da ANPD, nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa notícia circulou já ontem, já foram nomeados os cinco diretores e, com certeza, ao longo, principalmente do nosso painel sobre privacidade, a gente vai voltar a falar tamanha importância que tem hoje para toda a comunidade a formação e a atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Eu destacaria, entre os nomeados, até pela nossa proximidade, o Arthur Pereira Sabá, do Gabinete de Segurança Institucional do GSI. Quem quiser conhecer um pouco mais o que pensa o Sabá, como é que o Sabá vinha falando sobre a ANPD, ele esteve conosco praticamente em todas as edições do Security Leaders. Foi ele que fez a abertura também do Security Leaders Sudeste, por estar em Brasília. Hoje nós estamos com um convidado superespecial da região, temos que sempre regionalizar. E ele esteve conosco recentemente, quando fizemos o Security Leaders Sudeste, e falou bastante durante a abertura sobre a... Foi sabatinado, inclusive, pela plateia, e ele falou bastante sobre como ele pensa a atuação da ANPD. Vocês conseguem assistir a essa palestra do Arthur Pereira Sabá no nosso canal no YouTube, no canal da TV Decision. E também vocês têm lá no canal outros conteúdos relativos ao Arthur Sabá, que já participou conosco, como eu falei, de diversas edições. Eu destaco também a Miriam Wimmer, que esteve comigo recentemente numa entrevista, no meu programa de segunda, no GS Entrevista. Falamos, foi uma entrevista sensacional. Falamos bastante sobre a visão da Miriam em relação ao cenário de privacidade. Então, acho importante também vocês irem lá, clicarem no nosso canal e assistirem, porque foi recentemente esse bate-papo com a Miriam, e ela também está aí como uma das cinco diretoras. Essa nomeação envolve mais três participantes. O presidente da Telebrás, o Valdemar Gonçalves Ortúlio Júnior, também está nesse grupo, ele, inclusive, preside a autoridade, é um militar, o Joacim, o Basílio Rael, um militar reformado também, e temos a presença importantíssima da advogada Nairane Farias Rabelo, que é representante do setor privado. Então, temos aí, com certeza, a configuração, e temos também depois a sabatina, que vai ser feita pelo Senado, em relação a esses diretores. Então, eu acho que nós temos aí, avançamos um pouco, demos mais um passo no sentido de entender um pouco melhor como a NPD vai funcionar. Obviamente, pela nomeação dos diretores, a gente consegue ter uma ideia. Tem aquela questão importante, que é o nível de independência que a NPD vai ter em relação a essa atuação de privacidade. Nós, da nossa equipe de jornalistas, já estamos trabalhando para repercutir com o mercado, e hoje, ao longo do dia, vocês acompanhem no nosso portal as notícias sobre isso, e aqui, com certeza, a gente vai falar também bastante sobre isso. Então, temos aí um tema muito importante, atualizei vocês, mas a gente não vai deixar de falar sobre o cenário de cibersegurança, sobre esse cenário de ataques, essa verdadeira pandemia cibernética que nós estamos vivendo, vamos falar também dos avanços na proteção e na segurança em nuvem, com o SASE, com o CASB, com uma série de novas soluções que estão aí no mercado. Vamos falar também sobre os desafios do PIX, que está aí, já agora, todos vocês estão acompanhando o PIX, ele tem um aspecto importante do ponto de vista do setor financeiro, da inserção digital de diversas pessoas dentro desse cenário, mas ele tem aspectos relacionados à segurança da informação, muito importante. E nós vamos estar aqui também falando sobre isso, tudo novidade, sensacional hoje, não percam, continuem conosco, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, passo agora para o Ângelo dar continuidade, e já agradecendo a presença do Guilherme, que vai estar aqui, já já abrindo, muito obrigada então ao Guilherme, e a todos que estarão aqui ao longo do dia conosco. Pessoal, fiquem com a gente, muito obrigada. E aí E aí E aí E aí